Música Leva pra casa, eu quero voltar Pois longe de ti, Senhor, não é o meu lugar Eu corro depressa pra te encontrar De braços abertos, como alguém que esqueceu Me leva pra casa, eu quero voltar Pois longe de ti, Senhor, não é o meu lugar Eu corro depressa pra te encontrar De braços abertos Em meu lugar Música